Olá pessoal, querido bem, beleza? Aqui quem fala é o Anton e hoje eu vou mostrar a atualização pra vocês aqui. Teve uma atualização no jailbreak, eee, finalmente! Novo carro, eu vou comprar esse carro aí depois. No final do vídeo. Bom, eu... Deixei meu helicóptero de 24. É, então, primeiro vamos começar com o código que tem no jogo, que ganha 5 mil. Eu já fiz ele, num vídeo que deu fail, sabe? É, isso mesmo! Oh yeah! Então tá aqui, ó. Você tem que ir no posto, ou se o banco estiver aberto, você também pode ir lá. Você pode ir pra qualquer... Uh, atualizaram a portinha aí do posto. É, também é só fizeram isso. Em todas as portas do jogo. Aí você vem aqui e escreve... Fire... Fire... Sim? Aham. Ah, e você ganha 5 mil. Eu não ganhei porque eu já fiz esse código. É tudo letra maiúscula! Eu já fiz esse código. Tem que ser com tudo letra maiúscula. Não precisa. Tem que ser. Não precisa. Eu já fiz esse código. Tá bom. Eu já fiz... Mostra como faz pra pegar fogo. Não sou um lugar de fogo. É, eu vou... Pega o rocket, pega aquele... Rocket... Eu também vou mostrar o uso, mas vai ser o penúltimo que eu vou mostrar. Bom, eu já mostrei o código, que é Firefighter. Se você quiser ser que nem mesmo, eu vou mandar o L, você bota a letra maiúscula. Se você quiser ser que nem eu, bota a letra maiúscula. Seja um Mubi e bota a letra maiúscula. A letra maiúscula. Então, vamos comprar. 25 mil, entendeu, cara? É muito caro. Então, tem que ser boa. Vamos comprar aqui. Ah, galera. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Teve... Pega essa coisa aí. Isso aí. Não, usa. Agora não. É, usa diferente. Ela tá bem diferente. Ela tá sem ter noção agora. Não, não, não de... Compra Rocket Launcher. Ali. Tem um Rocket. Comprou aqui. Aí, olha. Se você atirar com ela, pega fogo. Aí, ó. Tá começando a pegar fogo. Tá vendo? Não, não. Não usa tudo na gunshot, não. Ok? Olha aí, ó. Aí, você chama o bombeiro. Aí, ele apaga o fogo. Olha aí, pra... Olha, vê como é que tá por fora, velho. Olha ali, não. Eu vou até tirar ali, ó. Oh, yeah. Aqui, ó. Vou tirar no... No ele também, ó. Isso. Pega fogo. E aí, ele... Ele também anda com fogo, tá? Na verdade, que tá pegando fogo ali no chão. É verdade. Deixei a loja de arma pegando fogo. Se você quiser, também pode fazer isso. Explode o... O posto. É verdade. Vai sair de tudo. Vai sair gás pra tudo que é lado. Será que vai ter isso? Será? Não sei. Eu vou tirar bem ali, ó. Olha. Eita, não tá mais brilhante. Olha. É que demora pra pegar totalmente fogo. A nova partícula é muito bonita. Eita, é uma gama. Ai. Olha aqui, ó. Explode ali nessas coisas. Bota fogo nisso. Eu vou botar o posto de gasolina pra pegar fogo. É isso mesmo. Oh, é. Tá pegando fogo ali. Aqui, ó. Agora, essa é a Uzi. A Uzi é assim? Ela é ruim. Eu esperava mais, esperava mais. Não, dá R nessa coisa aí. Tem como ficar assim? Não tem. Você vai ficar assim também é no bicho, né, Thomas? É bem boa. É boa, é boa. Vai comprar. Mas tem que estar no servidor público, é bom. É. Não, você devia ter que ser servidor público, velho. Tá, tá. Tá me matando toda hora. Olha, galera. Vai ter uma temporada 2. Na temporada 1, teve os 50 níveis e ganhava um item a cada... 10 levels ou 5 levels que eu só conseguia. Ai, ai, caraca. Tira de primeira pessoa. Vai lá dar mais. Então, já mostramos. Deixa eu... Aí vai ter uma Season 2 e é só até a segunda que vai ter essa Season 1. Então, quem não zerou ainda os primeiros níveis... Zera. E eu acho que já foi tudo, né? Só falta o caminhão agora. Será? Não. Deixa eu ver. Bota mais coisa. Já vou abandonar aqui. Aqui, aqui. Vou ver. Deixa eu ver. O Firebird faz... É... Ah, e vai ter Double XP. É, vai ter Double XP. Ah, pode ir lá em Sobre. Vai em Sobre. The Firebird Show. Fogo. Oh, yeah. Tem o Fire Truck, a Uzi e Double XP. É, foi isso. É, então agora chegou o grande momento, né? O grande momento de comprar o carro. Fala pro carro. Tô indo. Se tiver algum segredo nessa população, mais. Escreve nos comentários pra gente mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vai espanar. Olha que lindo. Vamos comprar, hein? 3... 2... 1... E já. Vai! Comprei. Adeus, dinheirinho. Adeus. Então, olha isso. Aperta... Aperta G. Ah, tem como lançar água. Olha. É assim que lança água, viu? Aham. Aí, olha. Olha o que eu vou só fazer. Eu vou ter que comprar mais. É, eu vou lá comprar mais. Porque eu vou botar fogo. Ai, ai. Eu nem preciso. É só eu e dos lados que botei fogo, né? A gente vai mostrar a temporada 2. É. O Ouro do Terra. Olha. Aí, aí eu vou lá pra... É bom de velocidade? Testa isso primeiro. Ok. Testa no motor 1. De lá... Do outro lado. Do lado da prisão. Até aqui. Até aí. Eu vou até a prisão. E vou ver se é bom. Então, depois... Depois eu vou no motor 5. É porque devia ser bom, né? Porque... É, devia ser bom. Quem vai chegar antes de... Né? Apagar fogo. Apagar fogo. É. É. Daqui é muito legal. É. É bom. É bom. Para a gente é bom. Eu acho que... Imagina no motor com o motor 5. Agora você tem dor. É. Agora eu... Olha. É bom. Aí, depois... Depois eu vou testar o... O motor 5. Que eu vou... Vou apagar o fogo do posto agora. Diz que não fui eu, tá, galera? Tá pegando fogo o posto. Uai, aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, velho? Olha aí, ó. Como apaga? Não. Devia ganhar dinheiro pra apagar. É. Tô vendo isso? Não. Agora, agora vamos apagar essa parte aqui. Ele é muito grande. Isso que é ruim. Mas é assim mesmo. É, porque se ele for grande... Deve caber bastante pessoa. É. Agora... Onde cabem? Vê, vê, vê. Ok. Um. Dois. Dois. Sério isso? Sério isso? Sério? Tá bom. Devia ter um... Deve ter um... Tenta ver se consegue lá em cima. Bota a toggle letter lá em cima. Não tem como mirar isso aí, não? Eu tô... Eu tô apagando fogo ali em cima. Porque é bem ruim. Eu vou botar a toggle letter. Pra... Aí alguém pode subir aí, né? É, mas como que a pessoa vai apagar? É, como? É, a atualização não foi muito boa, né? Eu pensei que ia ter um... Não time, tipo bombeiro. É, tipo civilian também, né? É. Então, galera. A atualização não me impressionou muito. E o caminhão acabou de botar. Eu vou postar a ver. É... Espero que você tenha gostado dos... Não, bota nível 5. Bota... É, eu agora... E chega uma pessoa aí. Give me Ryan. Oh my God. Isso só vai atrapalhar? Então... E você vai ter que ir rápido. Tira essa escada aí. Até... Até o... O... Prisão. Até a... A prisão. Aliás, o posto, né? Eu vou até o posto, vai. Deve ser bem. Vamos ver se é bom. Mais ou menos. Só dois dias. Vou postar lá. Isso é divulgação. É divulgação. O que é que é o meu vídeo? Esqueci o nome. Fox. Então... É bom, é bom, é bom. Pô, é que gaste. É bem bom com... É bem legal. Não existe a palavra bem bom. Analfabeto. É. Esse foi o vídeo. Foi bem bom, né? O vídeo. Não existe a palavra bem bom. Analfabeto. Foi um bom. Eu só vou cortar essa série nessas partes. Eu tento dar só essa. Até aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.